Vamos lá, galera. Mais uma questão aí que apareceu na prova do Fuzileiro de terça-feira. Claro que ele tinha essa expressão aí, que é uma exponencial, porque eu tenho um expoente na variável. Ele pediu para simplificar, reduzir ela ao máximo. Então, olha só. Vamos ver aqui. Vou escrever aqui 2 elevado a m mais 4 menos 2 elevado a 2n. É isso? Aqui eu tenho aquela regra. Multiplicação de potência com a mesma base. E aqui em cima tem um, lembra disso? Então, multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. 1 mais n mais 3. Então, aqui eu vou me desvagar para você tentar compreender. Então, aqui. 2 elevado a m mais 4 menos 2 elevado a 2n. E aqui agora eu tenho 2 elevado a m. 1 mais 3, 4. Beleza. Aí você ficou um pouco perdido assim. Cara, o que eu posso fazer? Então, o que acontece? Aqui em cima eu tenho uma soma ou uma subtração. Então, eu posso abrir em forma de fração da seguinte maneira. eu posso abrir com fração com o mesmo denominador. Hoje eu vou ficar com 2 elevado a m mais 4 no denominador. 2 elevado a m mais 4. Aqui 2 elevado a m mais 4. E 2 elevado a 2n. Beleza? Porque aqui você tem a subtração de fração com o mesmo denominador. Você conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Beleza? Então, você fez o processo inverso. Está voltando à fração. Aqui você pode cortar duas coisas iguais, diferente de zero. Sendo dividido, dá o quê? Então, esse aqui eu já sei que se eu cortar aqui vai dar 1. 1 menos. Aqui eu tenho divisão de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base, então, aqui. E subtrair os expoentes. Vou colocar parênteses, já que aqui tem uma expressãozinha. Beleza? Então, está ficando. Trazer aqui para o lado. Está ficando. Menos. 2 elevado a 2n. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Menos vezes mais dá menos. Então, menos de 5. Menos vezes mais dá menos. Menos de 4. Então, ficou. 1 menos. 2n menos 1n. Menos de 4. Então, se a questão estava assim mesmo, essa seria uma das respostas aí. Então, seria isso que você deveria marcar. Se a questão estiver assim, provavelmente a opção a ser marcada seria essa. Já que não vimos a prova ainda, isso é só de acordo com o que o aluno lembrou. Não sabemos se está assim realmente, tá? Vou postar aí tudo o que eu recebi. Postar. Veio postando aí desde terça-feira aí. Fui recebendo aos poucos aí. Então, em torno aí já temos em torno de umas... Vamos chegar a umas 15 questões, por aí assim. Entendeu? Entendeu? Obrigado.